jovens do oitavo ano nós estamos aí para mais uma videoaula e aula passada nós deixamos esse pequeno desafio para vocês espero que todos tenham feito né mas alguns não me entregaram então eu resolvi fazer aí a correção então vamos lá pessoal vamos aí para correção aí desse pequena expressãozinho então eu tenho aí dois polinômios né o primeiro polinômio x à quarta menos 4x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 4x mais 3 dividido por x menos 3 então primeira coisa que você vai fazer você tem que lembrar que onde não tem sinal sinal é positivo então aqui ó não tem sinal se não tem sinal então já sei que é positivo não é isso aqui também ó não tem sinal então já sei que é positivo pronto feito isso agora você vai lidar com divisão de monômio por monômio lembrando que você pega sempre o primeiro termo e divide pelo primeiro termo então aqui eu vou dividir x à quarta por x então vamos lá lembrando dessa técnica de decompor né um desses x dá para me cortar sobra um quanto x aqui 3 então esse 3 é o expoente do x o x está se repetindo três vezes né então nesse caso eu vou ter o que que eu vou colocar lá no quociente x ao cubo e aí eu tenho que fazer o jogo de sinal né mais por mais dá mais então vem pra cá mais aí vem a segunda etapa né nessa segunda etapa você vai ter justamente esse detalhe de que quando você volta volta você multiplica o resultado que você obteve por todos os termos do divisor então você vai ter x ao cubo vezes x tem um umzinho aqui e você soma três mais um quatro então vai botar lá x à quarta x ao cubo vezes 3 3 x ao cubo aí você bota embaixo do tempo semelhante e aí faz um jogo de sinal né mais por mais dá mais só que eu boto o que mais passa o traçozinho para fazer a subtração né esses dois termos como eles são iguais e sinais diferentes eu corto o truco esses daqui tem sinais diferentes então sinais diferentes subtrai dá o sinal do maior maior é 4 x ao cubo então o sinal dele é menos e 4 x ao cubo menos 3 x ao cubo fica só x ao cubo beleza com sinal negativo esses outros termos aqui ó que que eu faço com eles isso mesmo baixo todos ó baixa 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 do mesmo jeito que ele tá lá pronto eu fiquei com um novo polinômio então vou pegar esse primeiro termo e dividir pelo primeiro termo então vou pegar x ao cubo dividido por x ó esse x com esse x eu posso cortar sobra quanto x 2 então o expoente aqui é 2 então vou botar aqui no quadro com o quociente x ao quadrado faça o jogo de sinal ó menos por mais vai dar menos na ida é o mesmo sinal na volta que é o sinal contrário pronto eu vou pegar agora o x ao quadrado e multiplicar por todos os termos x ao quadrado vezes x x ao cubo então bota lá embaixo ó termo semelhante x ao quadrado vezes 3 3 x ao quadrado então vou botar lá embaixo do termo semelhante aí jogo de sinal menos por mais dá menos só que vai pra lá o que mais isso mesmo aí sai aqui ó menos por menos dá mais então vem pra cá menos passa o traço e faça a subtração são iguais sinal diferentes pro truco sinal diferente subtrai dá o sinal do maior como maior é esse então vai ficar o sinal de positivo 4 x ao quadrado menos 3 x ao quadrado fica só o x ao quadrado e o sinal positivo os termos que não apareceram que não fizeram parte da divisão e o baixo baixou 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 e baixou pronto vou pegar o primeiro termo de novo ó x ao quadrado dividido por x aí decomponho esse x com esse x com o truco sobra só um então esse 1 não precisa colocar então vai ficar lá mais x né eu vou fazer o jogo de sinal primeiro né mais por mais vai ficar o que mais isso mesmo pego esse termo que eu encontrei multiplico x vezes x x ao quadrado embaixo do termo semelhante x vezes 3 3 x então embaixo do termo semelhante jogo de sinal mais por mais dá mais vem pra cá o que menos mais por menos dá menos vem pra cá o que mais passa o traço e ó iguais sinais diferentes pro truco sinais diferentes subtrai dá o sinal do maior como maior é 4 x então vai ficar menos e 4 x menos 3 x então sinal negativo esse que não participou baixa e aí ó dividir esse por esse por que que eu ainda posso dividir porque o expoente daqui é igual expoente daqui então ó vai ficar x dividido por x eu tenho que lembrar que tem um número 1 aqui ó do lado então esse x com esse x eu corto e quanto é 1 dividido por 1 isso mesmo 1 aí o jogo de sinal ó menos por mais dá menos vem pra cá menos volta multiplicando 1 vezes x x bota aqui embaixo do termo semelhante 1 vezes 3 3 bota aqui embaixo do termo semelhante menos por mais dá menos só que vem pra cá o que mais menos por menos dá mais só que vem pra cá o que menos passa o traço esses dois são iguais sinais diferentes corta com o truco sobrou o que nada então bota o que zero pronto essa é uma divisão exata pronto pessoal fizemos a divisão aí dos polinomes que tinham sido deixados na aula passada ok nós só íamos fazer a correçãozinha desse exercício ainda tem algumas atividades para vocês fazerem espero que vocês é dê a devolutiva dessas tarefas porque nós já estamos aí para contabilizar a terceira nota certo então eu espero que todos estejam bem e até a próxima aula ok valeu vamos lá vamos lá e aí E aí